Bem-vindos ao albergue! Eu sou a Lidy. Eu sou a Edilene. Esse é o albergue no teatro. Hoje nós vamos falar sobre a peça Makunaíma, um herói sem nenhum caráter. Essa peça foi produzida e apresentada pela companhia Cufraria de Elefantes. Essa é uma peça francamente baseada no livro de Maridia Andrade Makunaíma. E quem assistiu o Filô ou leu o livro vai ter uma identificação imediata. Uma das coisas patentes nessa peça foi a trabalho de corpo. Onde eles tiveram que interpretar animais, tiveram que interpretar pessoas selvagens. E foi muito forte a identificação disso. Nós fomos assistir essa peça num grupo relativamente grande. E onde a maioria das pessoas já tem uma vivência de teatro. E todos concordaram com a qualidade do trabalho de corpo que foi feito. Porque existiram vários movimentos bastante difíceis. Que a gente percebeu que o ator foi levado à exaustão para conseguir executá-lo com perfeição. A gente percebeu algumas pequenas falhas nessa parte do corpo. Mas ficou muito mais nítico a qualidade do que essas possíveis falhas. Nós gostamos muito também da sonoplastia toda que foi feita. Em sua maioria foi produzida pelos próprios atores em cena ou fora de cena. Com o próprio corpo. Então com a voz, com batidas no corpo, batidas no chão. E isso ficou bastante presente durante a peça inteira. O legal dessa sonoplastia é que envolvia muito a gente. Porque como era um teatro arena, a gente estava muito perto do elenco. Essa sonoplastia contemplava ainda mais a peça. Ficava mais homogêneo. Desde o princípio da peça, no momento que nós estamos entrando, entregando os ingressos para entrar. Nós percebemos que nós já estávamos envolvidos na peça. Já tinha uma gama de fumaça. A gente mal via um ao outro. Nós não só seríamos espectadores, como nós faríamos parte dali. O teatro arena nos proporciona isso. Essa proximidade com os atores. Essa proximidade com os bastidores. E fica todo mundo ali, todo mundo junto. Além dessa disposição, nós tínhamos passando por trás da gente os atores que saíam de cena. E entrando por ali. Então nós estávamos envolvidos tanto pela peça, quanto pelo entorno da peça. O ponto que não nos pareceu favorável foi a questão da voz. Na verdade, eles tinham uma voz. Eles tinham um trabalho de voz também. Só que como eles tinham que mudar a voz. Tinha que fazer algo mais selvagem, mais animal. Eles dificultavam pra gente a compreensão do que era dito. Então em muitos momentos, a gente não conseguiu entender o que era dito na peça. O que ficou bastante evidente, era que em alguns atores, não todos. Quando se ia pra voz gutural, mais pro grotesco. Se perdia algumas palavras. Talvez seja um problema de dicção. Ou um problema mesmo do gutural. Quando a gente vai pro gutural, a gente tem essa carga mais dramática. E por ter também palavras mais difíceis. Palavras de origem indígena. A gente se perdeu um pouco nisso. No entendimento mesmo da frase em si. Um dos pontos que deixou a desejar foi a questão da iluminação. Em muitos momentos, o blackout não aconteceu. Com isso, a gente viu os atores entrando e saindo de cena. O que perdia o elemento cênico em si. Nessa peça, a iluminação é fundamental. Mais do que em algumas outras. Porque tinha muitas saídas e entradas de troca de atores. Não era pro público perceber essa troca. A iluminação é um elemento cênico. Faz parte do elenco. Por isso que a gente tá citando e frisando essa parte. Porque fez falta. E se tivesse tudo redondinho, tinha saído impecável. Pra mim, a peça teve umas dificuldades de entendimento. Porque eu nunca li o livro, nunca assisti o filme. Então eu fui pra lá crua. Não tinha conhecimento do que se tratava exatamente a peça. Eu conheço uma punaima porque é uma obra literária clássica. Mas não tenho conhecimento profundo sobre o assunto. Eu fui procurar na internet mais sobre que realmente é um texto confuso. É um texto difícil. Então por isso, talvez, a peça tenha sido difícil de passar essa clareza pra gente. Porque a adaptação de livro é muito difícil de ser feita. Eu percebi que poderia suar estranho pra quem nunca tivesse tido contato com uma punaima essa peça. Como eu li o livro, eu tenho um carinho muito grande por essa obra. Porque pra mim foi muito difícil ler essa obra. Eu li esse livro na época do vestibular. Então a compreensão do livro, do texto, foi difícil. Você vai aprendendo aos poucos, vai entendendo aos poucos. Até ler esse texto é difícil. Ele não foi escrito de uma forma linear, bonitinha, redondinha. É por isso que ele é um clássico. É por isso que ele é uma obra de arte. Macunaima é mais do que um livro. Ele é uma obra de arte. Você que já leu o livro, você que já assistiu o filme, você já percebe o tom da peça, você fala acertar em cheio. No meu caso, como eu li o livro, eu percebi já no primeiro Ai Que Preguiça do Macunaima, eu falei junto com ele. Ai, que preguiça, né? Porque é icônico. Quem leu, sabe desse Ai Que Preguiça, do Pouca Saúde, Muita Saúva. Tem algumas coisas que despertam na gente. Então pra mim também teve esse lado, além do emocional, do reconhecimento do livro. Que ficou, pra mim, era como se eu estivesse lendo o livro de novo. Então eu acho que esse foi um mega ponto positivo. A direção que foi dada a essa peça foi primorosa e bastante cuidadosa. Além de todo o trabalho de corpo que a gente já falou no início e da sonoplastia, os atores estavam muito presentes. Todos os atores, sendo que estavam em foco na hora ou que não estavam, eles estavam muito presentes ali e entregues naquele personagem. A peça em si, ela tem várias cenas de nudez, tem cenas bastante fortes, tem cenas de sexo. E nada disso ficava escandaloso, nada disso ficava vulgar. Foi tudo plástico, foi tudo bonito de se ver. E tudo cabia, tudo pedia. A cena pedia aquele nu, a cena pedia aquela cena de sexo, a cena pedia um elemento assim, sabe? Tudo foi casando, foi encaixando. Em nenhum momento ficava desconfortável assistir a peça. Em nenhum momento pareceu que era pra chocar, porque o choque vai trazer mais público, porque isso vai... Não, parecia que era realmente algo que pedia. Era necessário, cabia na peça, deixava bonito. Era uma coisa normal, algo do cotidiano. Essa peça foi realizada pela Confraria de Elefante. E depois a gente foi pesquisar mais sobre eles, conversar com os atores, com o diretor do teatro. E percebemos que era uma peça interpretada tanto por atores que já têm vivência de teatro, enquanto pessoas que nunca tiveram vivência de teatro. Claro que a gente percebia que tinha atores com mais experiência de teatro do que o outro, mas não ficou distoante. Então essa foi nossa resenha da semana. Uma dica pra quem não vai ao teatro, não frequenta o teatro de jeito nenhum. Essa é uma peça difícil. Se você já tem um pouco de literatura, tem algum conhecimento, você vai conseguir ser conduzido melhor nessa peça. Se você não tem nenhum conhecimento, vai ficar um pouquinho mais difícil, mas não desista. Eu iria se eu fosse você, porque a peça é muito bonita, é agradável de se assistir e é muito artística. E se você é o público que vai ao teatro, vá, assista essa peça. Comente sobre essa peça, veja se suas impressões são parecidas com as nossas. E se você é artista ou se você é público já frequentador de teatro, vá assistir essa peça, porque ela é linda. Mas vá sem os pré-conceitos. Vá no espírito, vá disposto a gostar. Então é isso, pessoal. Curte, compartilha, se inscreve no canal. E você que tá em temporada, nos avisa sobre sua peça. A gente quer muito te assistir e te ajudar na divulgação. Siga-nos também nas nossas redes sociais. Facebook, Twitter, Instagram, todos, arroba albergues72. Essa peça que a gente falou hoje fica em cartaz até dia 16 de dezembro. Nós vamos deixar aqui na descrição todas as informações referentes a essa peça. Nós vamos também deixar uma lista de algumas peças gratuitas ou com preços acessíveis pra vocês assistirem. Incentivar o teatro sempre, gente. Esse é o nosso objetivo. Muito obrigada por ter nos assistido até aqui. Vocês são muito importantes para nós. E toda a força que vocês estão dando pra gente tá sendo muito produtiva. Até mais! Tchau! 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 Tchau!